Esperar dar uma aliviada no vento aqui, porque tá foda. Os microfones não chegaram ainda, já podia ter cheio, né? Ia ajudar bastante. Vou começar uma parada aí pra começar a fazer o vídeo. Só não esquece de deixar aquele like e se inscrever aí no canal se ainda não é inscrito, valeu? E aí, rapaziada? Tudo certinho, tudo tranquilo? Eu estou hoje aqui no curso da Rádio Scour Race, diretamente do Cartódromo dos Ingleses, aqui em Floripa, aprimorar um pouco as técnicas de pilotagem, porque o importante é sempre andar certo e com segurança, seja na rua ou seja na pista. Então hoje aqui vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso dia aqui no Cartódromo. Vai ser o dia inteiro tendo curso, vai ser um despejo de informações aí na nossa cabeça e sempre aprimorando a pilotagem, sempre aprimorando as técnicas e a gente vai curtir demais o dia hoje, com certeza. E vocês vão vir comigo conferir o que que tá rolando, o que que vai rolar aqui no Cartódromo. Tô meio cansado porque eu já fiz três baterias. E só agora que deu tempo pra fazer esse videozinho, então já tô bem morto. Não esquece de curtir esse video, se inscreve aí no canal, se ainda não é inscrito. Beleza? É nóis! Vamos lá, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já tomou o castigo, eu tirei ele. Calma um pouquinho. O Júlio vem numa bola de fogo, olha pra trás e... Foi duas chamadas, a terceira vai ficar um pneu aí. Já tá com o pneu pronto pra lá. Aqui não é vira-volta rápida, não é corrida. Beleza? Não, mano. Tá misturado, tem nada. Tchau, 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 tchau. E aí, a tua entrada, tu perde o segundo, tu tem chance de cair, entendeu? O moleque andando muito. Mandar pra galera do grupo lá, vai dar pau em todo mundo. Toma aí, arrepiando o carro todo. Fala aí, Jorge, o que que tá achando da aula? A aula tá boa, vale a pena. Vale a pena? O curso da rádio vale a pena. Conseguiu pegar alguma coisa? Só o joelho no chão. Só o joelho no chão? Só o joelho no chão. É isso aí. Vamos, Evolinda. Tá raspando pra caralho hoje. Tchau. 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 Música Galera, o bagulho é tenso Tem que ter uma resistência fudida Uau, coisa que eu não tenho Complicado, tá só na metade do dia Tá aqui Agora são 10 mais ou menos Foram 4 Baterias de treino Com correções do piloto e etc Aprimorando cada vez mais Tá ficando todo bola, mas tá Cansado pra caralho Bora Pode entrar todo mundo, tá Música 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 Música